Vamos lá pessoal, vou compartilhar com vocês uma experiência de dois relatos que eu vejo mais frequentes e incoerentes no consultório sobre o sono do bebê. Um é o relato das mães que optam por fazer uma cama compartilhada. Elas alegam que é cansativo, ou a alimentação, e aí por estar no mesmo local é mais fácil colocar o bebê no peito e dorme, e aí dorme ali junto. Enfim, mas lá na frente, essas mesmas mães, com uma frequência muito grande, começam a se queixar que a criança só dorme junto na cama e que mama a madrugada toda. E obviamente essa mãe, com o passar do tempo, vai ficando muito cansada e vai ter comprometimento na sua qualidade de vida. Tem que trabalhar, acabou a licença maternidade, já está lá na frente de mim, às vezes está chegando a um ano de idade. E é esse o padrão de sono aí, uma criança já grandinha, que acorda três, quatro, cinco ou mais vezes na madrugada. Bem, é muito difícil, mas dá para a gente, nessa história aí, entender que não há como a gente criar um bom padrão de sono no bebê se você, desde muito cedo, você não ensina. E o local do bebê, na minha opinião, minha opinião, experiência, é muito importante, porque na primeira consulta, quando a gente orienta lá, olha, é importante o bebê ter seu vecinho, seu lugar separado, mesmo que você use um berço lateral da cama. Tudo bem, mas que o bebê tenha um local, e que ele adormeça naquele local, e que ele acorda naquele local. Com o passar do tempo, o bebê começa a aprender a dormir sozinho, depois que acorda no meio da madrugada, volta a dormir sozinho. Não é aquele bebê que a mãe, basta a criança fazer em, na madrugada volta e pega no colo. E isso você possibilita a aprendizagem do sono, porque sono é aprendizagem, gente. Mas se você ensina seu bebê a dormir sempre no peito, está sempre colado, é assim que ele vai ficar, então não adianta retomar lá na frente, porque a probabilidade desse bebê ter esse padrão de sono que eu citei no exemplo aí, no início do vídeo, é muito grande. Então a gente, peraí, acorda. Tudo que você fizer agora, no início, se você está no início, se o bebê ainda, se você vai parir, ou ainda está com o bebê recém-nascido, pequeno de mês, vamos começar a prestar atenção, segue as orientações que todo investimento em cansaço vale, porque os frutos são colhidos lá na frente. É apenas uma sugestão, uma dica de experiência na minha vivência no consultório, tá? Mas eu sei que muitas vezes não faz sentido que a mãe tem que desejar fazer isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilhe e deixe nos comentários suas experiências. Conta para a gente porque é tão difícil ensinar seu bebê a dormir.